Ó, e vai... Ué, mas daqui é uma oficina de ré? Mas daqui lá de ré? Misericórdia, esses caras doidos! Ó lá, abriu, abriu, vai! Rapaz! Rapaziada, nós vamos iniciar um projeto, mano! Um projeto que vai ser muito louco, doido! Eu vou subir ali, que tá o Cauê e aquele inscrito que andou na Fan 600, mano! Aquele doido que empinou com a Fan 600! Rapaz, esse cara tá negociando um negócio doido ali, vamos ali ver já! Estamos aqui com a Ducatona do Cauê, ó! Ixi, vai chover, mano? Tá tirando! A Ducatona... Nossa, e tá sol e tá começando a chover, galera! A Ducatona é mossa, rapaziada, ó! Cê é louco, pá! Esse bagulho é bruto demais! Pó! Ave Maria! Cê tá doido, rapaziada! Só numa moto da hora pra andar, hein, mano! Puro torque do milho verde! Pó! Pó! Hã? Pó! 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 Rapaz, é esse aí que vai virar uma Boxster? É, um Porsche! Pó! 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 Num projeto ali que leva lá buscar agora o projeto E aí Calme, qual que é a tendência Desse negócio aí Qual que é a função disso daí Corta aqui, corta aqui Misericórdia O motor não presta, então coloca o motor de twister ali Ah, pro motor de twister Turbo talvez Esse cara não é aquele cara doido, escrito Que empinou com a fan 600 Você que ajeitou esse bagulho aí Você é doideira mesmo Os caras falaram, esse cara é mais louco que o neguinho E o Murilo junto, os caras falaram Tocava gado Tocava gado Rapaz do céu, mano Vou mostrar aqui direitinho esse trem aqui Olha só Tem que ter radiador, bicho Olha, dá pra usar o radiador dele Ah, ô, bagulho é puro Torque do milho verde Rapaz, dá hora pra empinar essa moto Dá uma chamada ali que o bagulho sobe Que misericórdia Cê tá do empina, bicho Quero ver esse aqui empinar Deixa então, bota já Cê vai conseguir guinchar? Ô, rapaz Guinchar é comigo mesmo, fi Não vai precisar Vou deixar Então, cara, eu vou descer ele aqui, ó Vou roletar o quadro A milhão Não tem freio? Não tem freio? Nessa oficina lá, eu miro a parede e ele para lá Se foda Misericórdia Tem uma parede, aguenta? Batida? Lá, aguenta né E faz um teste Eu vou na garupa do Rick aqui então E cê vai nessa bala aí também Não é? Não, o quê? Ué, que vai entrar com medo? Tá com medo? Poxa Tem que ser companheiro junto Não tem essa Tem que ser companheiro na verdade Não, tem que ir aí Se precisar colocar o pé É, colocar o pé no chão pra frear, entendeu? Olha lá, rapaziada Ela vai guinchar o carro lá pra oficina agora É suave Eu já mirei Eu já calculei aqui, ó Eu vou virar ele sozinho Pode entrar, filho Pode entrar Vamos no documentário Esse cara é grosso, pode falar É, esse cara falou que o Alec é grosso, mano Cê é grosso, então mostra cê é grosso, Alec Ah Ah, rapaz, dá com medo, cara? Ainda vai colocar o motor de twister, mano Olha o projetaço Dá pra motor twister nele aí, doido Ó, aí vai Ué, vai daqui lá oficina de ré? Vai daqui lá de ré? Misericórdia, esses caras doidos Tem freio mesmo o bagulho, ó O bagulho tem freio sim, fi Cavalinho de pau de ré, sem motor, você viu, né? Ô, logo o freio tá melhor que o Camaro, doido Cê é louco, tira o freio pôr no Camaro, mano Nossa, tá chovendo lá pra baixo, véi Vai, aqui é o guincho, aqui é o guincho, fi Aqui, ó, na guincho é carro Você acha que essa moto, você acha que essa moto na guincho? Na guincho é carro também, fi, ó Ah, o senhor tá tocando logo agora, rapaziada Ah, moleque Quero ver no guincho, fi Aqui é Ducati, fi, aqui é monstro, tio Dois poucos empinar, que fodeu, hein? Ih, já chuva Então eu vou tomar um banho, eu desbatino, eu vou tomar chuvinha Aí sim Opa, o freio do bagulho tá bom Ó, louco, ó, tá melhor que o do Camaro O freio da loja Ó, tá melhor que o do Camaro O freio, fi Ó lá, abriu, abriu, véi Foi um bagulho sem motor Eu tive que guinchar o carro, doido Ai, mano, cansei, desbaratinho não cansei, hein Rapaz Ai, caralho Esse cara é doido ou não é? O Camaro lá chegando aí, ó Deu um cabrinho de pau O carro desligado, sem motor Comprei o carro aí, eu comprei o PS aí Pra quê? Lá pra um motor de moto Pô, o freio tá melhor que o Camaro, fi Você é louco, o freio tá bom Tá bom Tá bom E o freio travando a roda que eu vi Tá bom Eu não vi, fi E aí, ó E aí, Sanzo O que você acha do trem? Hã? A Porsche Box A Porsche Box Ela dá outro giro, fi Você viu, né? 4x4 É isso aí, rapaziada Disparou, Cauê? O cara é boido, mano É assim, ó Mano, não tem freio Agora eu fico sossegado que lá dá um jeito, fi Rapaz Olha como que vai ser o projeto, mano É isso mesmo, Cauê? É, é isso aí, bicho Rapaziada, tá aqui o Fiestinho, ó Ó o Fiestinho aqui, ó Nossa, tá chovendo pra caramba, hein, bicho Ó a chuva Ó Motor de Twister Ó Ó Ó Não vai fazer ele conversível, rapaziada Aqui, ó Mas primeiro eu vou montar o motor É aí que corta? É Vai ficar sem vidro, homem Vai ter teto Como é que esse quer vidro? Ah, mas tem que ter vidro não? Conversível tem que ter vidro, homem Ó Ó Cabriolet Cabriolet, Cauê? Cabriolet Quanto tem que cortar só daqui, assim só arrancar o teto? Não Vou arrancar daqui pra lá pra cima Ah, é tudo? É, tudo É, moleque Não, moleque, não pode ser pra praia com o bagulho, mano Você quer as moral? Não, ué Motor de Twister Imagina Vai gastar 50, pai, né? 700 e 100 R$ 100 Olha Aqui, ó Olha isso, rapaziada Vem soldar a porta aqui, ó Soldar a porta? É, vem soldar a porta aqui e fazer um reforço aqui, ó Pra quê? E vai entrar por aonde? É, pra não fechar a mão aquele lugar E vai entrar por aonde? Vamos lá Oxi Rapaz do céu, mano Olha aqui, rapaziada Esse motor tá fundido, olha aqui Esse motor tá fundido O motor tá com os mancal quebrado? Meu cabeçote aqui, ó Não, não, esse é o motor do carro Ah, pelo fogo Só pegou fogo no chicote Ah, só pegou fogo no chicote Motor do carro não Motor do carro dá pra arrumar ainda Ah, não, ponto isso vai ficar mais da hora, né? E você vai descer pra praia com nós? Não, eu vou no piloto ainda Rapaz, aí, ó Ele perdeu a habilitação Rapaz, você já perdeu a habilitação de mobilete E você vai no piloto do bagulho? Vou no piloto Ah, dá, dá, não Então, você vai ajudar lá a fazer esse projeto aqui? E eu vou falar pra você Gasolina, eu vou bancar Hã? Eu vou ajudar Rapaz, aí sim Mas também, cem real vai na próxima Vai gastar cem real Cê é louco, cachorro Ô, ô, mas o seguinte, mano É, tem que pôr um pouquinho esse carro pra cá, ó Porque eu preciso guardar as motos aqui pra dentro, mano Vamos ter que dar uma empurradinha pra frente e pra trás nele Vamos, olha aqui, empurrar pra frente e pra trás ali Hã? Isso aqui é um pano? Isso aqui é um pano? Fala pra empurrar o carro pra frente e pra trás, isso aqui é um pano, mano Onde cê vai pôr a moto? Pra lá ou pra cá? É, cara, que cê vai puxar o carro pra lá, ó É, vai puxar o carro um pouco pra lá Cê vai empurrar pra lá e pra frente? É Ué Cê tá porra, mano Tô louco Tá bom aí? Rapaz do céu, ó O cara falou que cê era meio bruto no, no, no comentário Ah, eu tô mentindo, cara Eu tô mentindo, cara Cê é louco, né, Gui Esse inscrito aí, o bagulho é louco, hein, mano Esse inscrito aí, rapaz Cê é louco, tio Ô, Gui Não desarrumou essas coisas, Gui Ué, eu vou, eu vou, vamos lá na minha casa lá Que tem uns bagulho abandonado lá, nem serve pra cê Vem, vamos lá, mano Não, e aí tem outro, outro projeto, hein? Futuro Ó, lembra que eu falei que eu perdi minha carta de mobilete? A minha mobilete eu tirei do pátio, tá lá Tá lá o mobilete? Tá lá Rapaz, dá pra fazer um projeto nela? Tá Se quiser, mas a busca é ela Mano, ó, ele tá com a mobilete que ele perdeu a carta, mano Tava lá ainda o bagulho? Ele tirou do pátio a mobilete, olha aí Você viu a mobilete? Comprei no leilão Eu vi as fotos, mano É zero a mobilete, né? É gringa O mobilete é gringa, parça? Comprei no leilão ela de novo Comprei no leilão? Arrematei ela Arrematou Mano, gente E aí, você vai trazer pra lá fazer um projeto? Vou trazer ela Tem um motorzinho tudo Tem tudo, dá um jeito E aí, neguinho Mano, eu quero saber do Fiesta conversivo com motor Twister Cabriolet Cabriolet Camaro ou Camaro? É, Porsche Boxer Ele nem madurou ainda Tá verde Tá verde ainda Não vai pintar ele, não vai pintadinho, né? Bonitinho, né? É, tem que pintar Qual que é o histórico desse carro aí? É banco de carro Fih, tem documento o carro, filho Não vai documentado Não vai dentro da lei Pra você ter uma ideia Menos mal, né? Menos mal Vai ter uma perturberância aqui, ó É, pegou fogo É, pegou fogo, mano Ah, entendeu Não, mas quem não vai ajeitar esse camarão aqui? É muita potência, aqueceu demais Ah, tá, é verdade Você viu? Andando no meio das canas lá no sítio No meio das canas no sítio? Tocando os gados 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 Pô, nós temos que dar uma reformada nesse banco, né? Que vai ficar top Vamos ver se nós conseguimos ganhar um patrocínio Ué, vamos ver um patrocínio aí Pra nós fazer uns bancos Não precisa ser de cor não Pra ser normal mesmo, rapaz Aquele banquinho de corvinho lá não Porque se moiar o banquinho pra secar é embaçado É, é, um banquinho topzinho, rapaziada, ó Tem sim, tem tudo, mano Tem até extintor, bagulho lá Tem, tem O cinto de segurança Olha o cinto de segurança Funciona o cinto de segurança Olha o extintor Rapaz, nós é doido, né? Só não tem freio Ô, louco, mas e o cavalinho de pau ali? Como que não tem freio? Sorte? Só se esquece esse cabo freio Rapaz Ô, louco, olha aí Onde ele arrastou o Fiesta ali, mano? Você acha que o bicho é bruto? Não O nego falou assim Nossa, que cara grosso nos comentários É, olha aí Olha lá, ó Viu, né? O bicho é grosso e bruto, fi Você tá doido, rapaziada Então, vamos iniciar esse projeto aí Rapaziada, tem um negócio aqui, ó Ó Isso aqui é segredo aqui, ó Próximo É um dos próximos projetos, rapaziada, ó Deixa esse comentário aí, o que vocês acham, hein? Logo eu vou trazer vídeo sobre essa moto aí Então é isso mesmo, fechou? Fechou, fechou Então essa aqui é a equipe que vai pra praia, já com o bagulho Então é isso aí Então Próximo vídeo aí Picando, picando Vai começar a picar Não, vamos começar a adaptar o motor primeiro, mano Ah, eu acho melhor já ir Porque às vezes vai precisar pôr pra fora, vai tomar chuva Entendeu? Vamos pôr o primeiro motor pra fazer funcionar É Vamos fazer ele andar primeiro, depois nós Depois nós corta Ó Eu vou machar a mão Não, não, não Vamos fazer funcionar, mano Se eu cortar vai ter que fazer já rapidão, mano Agora se eu pôr só o motor vai demorar, né? Não No machado? No machado? Corta no machado Corta pro machado Mais rápido Corta no machado, mano Chama o Rio do Street Fighter lá Que não tem aquela fase lá Ali, ui Soca o carro lá Ah, é mesmo, né? É mesmo Aí ó, no machado se corta então Corta aí no machado e na motosserra Pô, demorou Deixa o comentário aí Como que o galera quer que nós corta? Na motosserra, na lixadeira ou no machado do Alequim? Não, aí os caras falar que é no machado vai engordar tudo Não dá nada, você corta no machado Corta no machado Corta no machado Rapaziada, só tem louco aqui nessa oficina, mano Então Esse vai ser um projeto futuro aí Eu acho que Não, a gente vai terminar depois Vai terminar o Riva Vai terminar o Riva Depois da moda do Riva Ela vai começar É Olha lá o quadro do Riva Eu já pintei já Olha aqui como tá a moda do Riva, rapaziada Olha aqui Só dá uma olhada na moda do Riva Como que tá, ó Ó Olha aqui Essa aqui é a moda do Riva Olha aqui que bagulho top, mano Pintou Já pintou Já pintou balança Já pintou roda Motor tá aqui, rapaziada, ó Aqui o motor Então Projetinho aí também tá saindo Logo, logo Filha do boi Até o próximo vídeo É nóis e tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau